Música Oi, 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 oi Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de dicas de PVP E bom, hoje eu tô aqui pra trazer um dicas de PVP de STAP, beleza? E como vai funcionar, mano? Eu vou tirar os PVP aí com os maluquinhos E vocês vão ver ali o K-Strokes Mod, que é esse mod que fica aqui em cima E vocês vão perceber como é que eu faço, né, mano? Eu vou tentar meio que explicar e ao mesmo tempo fazer, beleza? Bom, basicamente pra quem não sabe, STAP é você ficar fazendo isso aqui, ó, tá ligado? Tipo, ficar meio que... ó, vou mostrar aqui a minha visão, tá ligado? Ó, ela fica meio que bugada E isso, tipo, tem a sensação de que eu tô agitando mais de longe Eu vou tentar demonstrar aqui, vamos ver um rápido Só pra vocês verem Eu vou PVP normal com esse cara e depois eu explico It's no surprise Tonight you'll be my poison If I lie For you I keep my voice in Groundbreaking, falling Straight into your prison Então vocês viram aí como que funciona o STAP, né, mano? É... bom, tem dois dias de fazer O primeiro deles é você dando o primeiro hit na pessoa Você vai chegar nela logo no primeiro hit e vai fazer o STAP, né? O W e S pra fazer o STAP Mas eu não gosto muito de fazer esse porque nem sempre dá certo Eu prefiro dar um hit no cara e depois começar a fazer o STAP Tipo, dar um hit normal e depois começar a fazer o STAP Porque comigo funciona muito mais Eu vou dar aqui mais uma demonstração pra vocês verem Que eu faço só no segundo hit o STAP Então, bora lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então agora galera, eu vou mostrar aqui pra vocês a visão de quem leva a estepe Agora tá na minha visão, mas já vai passar pra do Taster Eu vou colocar as duas visões, eu fazendo e ele levando a estepe Só pra vocês verem como realmente, tipo, Rita mais de longe, tá ligado? E vamos lá Taster E vamos lá 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 Bom agora eu vou dar aquela dica de brother mano Se você vê que o cara tem uma mira boa, tipo, o Taster é um cara que, tipo, eu considero que tem uma mira muito boa, ele não erra quase nenhum hit Então o que eu fiz basicamente foi fazer o Taster, mas caso o cara que você esteja contra tem uma mira ruim, faz a partir do primeiro hit, dá o primeiro hit normal, espera ele levar aqui no back e depois começa a fazer o S-Tap, beleza? E é isso mano, e é isso mano, eu vou deixar mais umas cenas aí de eu fazer o Taster e basicamente é isso, passa lá no canal do Taster que saiu gameplay comigo lá E é isso mesmo, valeu, falou e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.